Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei nº 336.0, 2020, autor, deputado José Milton Schaeffer. Me permitam, senhores deputados, senhoras deputadas, farem uma inversão da ordem do dia. Pedidos de informação, pedido de informação 711, autor, deputado Adrianinho, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da paralisação das obras da Escola de Educação Básica Aparício Júlio Farrapo, no município de Xancherê, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 712, autor, deputado Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do quadro de efetivos ativos ocupantes do cargo de assistente de educação, na Coordenadoria Regional de Laguna, Pescaria Brava, em Bituba, Imaruí, Garopaba e Paulo Lopes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 713, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca de imóvel com endereço na Rua Marechal Guilherme, número 134. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 714, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do andamento do processo administrativo PGE 5727-2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 715, autor, deputado Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca de efeitos colaterais decorrentes da vacinação contra a Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 716, autor, deputado Júlio Neri Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca das obras realizadas na rodovia SC 150, trecho entre os municípios de Capinzau e Piratuba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 717, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da aplicabilidade da portaria número 719, 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 718, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos impactos financeiros do PL 395.0 de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1015, autor, deputado João Amin. Cumprimentando o Instituto dos Advogados de Santa Catarina pelos 90 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1016, autor, deputado João Amin. Cumprimentando a senhora Solange Pirajá pelo recebimento da placa de prata concedida pela Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1017, autor, deputado João Amin. Cumprimentando a senhora Ana Cristina Lavrati pelo lançamento do livro Você Mulher Ainda Melhor. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1018, autor, deputado João Amin. Cumprimentando o senhor Valdir Secnel Filho por fazer parte do ranking de pesquisadores mais influentes do mundo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1019, autor, deputado Adrianinho. Apelando ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado e aos integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense que votem pela rejeição da proposta de emenda constitucional nº 32 de 2020. Em discussão. Eu, eu. Para discutir com a palavra o deputado Bruno Souza. Presidente, eu sinceramente acredito que a Assembleia Legislativa não deveria colocar o dedo nessa moção. Não deveria botar sua assinatura, sua chancela nessa moção. E eu como membro desse poder constituído, eu me sinto muito desconfortável aqui participando de uma moção contra uma emenda constitucional que é extremamente necessária para o país. Essa emenda constitucional é a emenda da reforma administrativa. Senhores, se tem alguma coisa que nós todos no Brasil sabemos que estamos precisando, é de uma bela, de uma reforma administrativa. Essa, inclusive, é apontada pela quase unanimidade dos economistas como uma das mais importantes que o Brasil precisa. Junto com a reforma tributária e com a nossa abertura comercial. E aí nós vamos aqui colocar a chancela nessa moção. Eu me sinto muito desconfortável. A população na ponta, o brasileiro na ponta, ele está precisando de serviços públicos cada vez com mais qualidade. E a reforma administrativa vem justamente nessa direção de garantir que na ponta o brasileiro tenha serviços públicos de mais qualidade. Nós precisamos mudar o nosso status atual de um Estado que se serve das pessoas para um Estado que serve as pessoas. E isso o Brasil nunca teve. E a nossa reforma administrativa pode ajudar justamente a criar esse país, onde o Estado serve as pessoas, ele atende as pessoas. Então, pelos brasileiros, pelos catarinenses, eu voto contrário a essa moção. E eu espero que a Assembleia também possa rejeitar, porque não vamos colocar a chancela da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um dos Estados que é mais admirado pelo Brasil, contra essa PEC tão necessária pelo mesmo Brasil. Presidente, pode abrir o painel para a votação dessa moção, presidente, por favor? Atendendo o requerimento da V. Exª, posso abrir. Continua ainda em discussão, moção 1019. Não havendo mais quem queira discutir, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, vota a favor da moção. Quem vota dois, vota não, vota contra a moção. Para esclarecimento, senhor presidente. Para encaminhamento, eu voto com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Só para esclarecer que a moção rejeita a reforma administrativa tão desejada como disse o deputado no Brasil. Então, portanto, o meu voto, a minha orientação é para que nós possamos rejeitar essa moção. Está aberto o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem que é o autor? Quem que é o autor? Quem que é o autor? Já explicou o que é a moção dele? Eu não prestei atenção. Deputado Bruno. Senhor presidente. Encaminhamento e voto com a palavra o deputado Silvio Drevec. Na verdade, eu quero, eu sei que o deputado Bruno já fez uma manifestação em relação a essa moção, mas eu gostaria, se V. Exª pudesse dar mais um reforço na argumentação que eu, desculpa, cheguei um pouco atrasado e não prestei atenção específica, se V. Exª me ajudar, aí eu decido o meu voto. Então, senhor presidente, posso tomar a liberdade? Essa moção, ela rejeita uma das reformas mais esperadas, aguardadas pelo Brasil, que mais unanimemente é indicada como um dos caminhos, como de solução para o Brasil, que é a nossa reforma administrativa. Essa moção rejeita, coloca a Assembleia Legislativa contrária a essa moção que é tão necessária para o nosso país. Por isso que eu votei e voto 2, porque eu defendo que nós temos que mudar o nosso status atual de um Estado que se serve da população para um Estado que serve a população. Por isso que meu voto é 2. Essa proposta foi encaminhada pelo atual governo, mas ela teria que ser encaminhada por qualquer governo que lá estivesse, porque é necessário, não é? Então, era isso. Senhor presidente, sim. A palavra do deputado Neldi Saretto. Senhor presidente, apenas para informação, não tenho procuração para falar em nome do deputado Adrianinho, que já inclusive venceu o período aqui de interinidade, mas uma correção. A moção não rejeita a reforma administrativa. Quem rejeita ou aprova é o Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores. A moção encaminhada, ela apela, ela pede para que o Fórum Parlamentar Catarinense vote contra. Ela apela, ela pede, ela não rejeita, ela apela. É uma moção nesse sentido, apenas para esclarecer, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Jair Miotto. Deputado Jair Miotto. Senhor presidente, eu quero apenas me posicionar. Acho que é um direito, sim, do deputado Adrianinho, e cabe a essa casa aqui também opinar, mas manifestar meu voto contrário, porque eu entendo que a reforma administrativa tem que ser aprovada, sim, mas reconheço, claro, o legítimo direito do deputado de fazer essa moção. Obrigado. Eu registro o voto de vossa excelência, um ou dois? Cerrada a votação, colho o resultado. Três votos sim, 19 votos não, uma abstenção. Está rejeitada a moção. Em discussão, moção 1020. Autor deputado Jair Cé Lopes, cumprimentando a guarnição PM GR9 e 0866, pelo atendimento pré-hospitalar prestado a duas crianças vítimas de atropelamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1021. Autor deputado Jair Cé Lopes, cumprimentando os policiais militares, soldados Cândido, Crema, Macarini e Jaderson, pela dedicação que resultou ao salvamento da vida de um homem que tentava suicídio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1022. Autor deputado Sargento Lima, cumprimentando a guarda municipal Eliane Batista, pelo trabalho de busca e prisão de um foragido, por crime de homicídio, aborto criminoso e ocultação de cadáver. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1023. Autor deputado Fabiano da Luz, cumprimentando o jornalista René Roberto Popper, pelos 50 anos de serviços prestados ao radialismo catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1025. Autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando os policiais militares, soldado Bittencourt e Freccia, por terem apreendido mais de meia tonelada de maconha em bloqueio rodoviário, seguido de perseguição. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1026. Autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando os policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar de Brumenau, por terem salvo a vida de um infarte. de um infante, melhor dizendo, que encontrava-se com as vias aéreas obstruídas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1027. Autor deputado Luciano Carminati, manifestando ao ministro da Saúde, presidente do Senado e aos senadores catarinenses, apoio ao PL 2564 e 2020, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 2005. Autor deputado Adrianinho, solicitando ao superintendente regional do INSS, em Santa Catarina, que amplie o quadro de servidores e retome com os atendimentos presenciais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos 2011. Autor deputado Sargento Lima, solicitando ao superintendente da Polícia Federal do Estado de Santa Catarina, informações acerca do não cumprimento da determinação de que empresas ou sindicatos dos vigilantes devem requerer a Carteira Nacional de Vigilante para o empregador, com custas exclusivamente da empresa ou do sindicato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 2012. Autor deputado Sargento Lima, solicitando ao presidente da Favasc, informações acerca do não cumprimento da determinação de que a empresa ou os sindicatos dos vigilantes devem requerer a Carteira Nacional de Vigilante para o empregador, com custas exclusivamente da empresa ou do sindicato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 2013. Autor deputado Sargento Lima, solicitando ao procurador-geral do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, informações acerca do não cumprimento da determinação de que a empresa ou os sindicatos dos vigilantes devem requerer a Carteira Nacional de Vigilante para o empregador, com custas exclusivamente da empresa ou do sindicato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 2018. Autor deputado Neodis Areta, solicitando ao presidente da FESPORTE, informações acerca dos prazos de inscrição para atletas para as Paralimpíadas Escolares 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 118.3-2021. Autor deputado Valdir Cobalchini. Estabelece diretrizes de incentivo ao turismo no Estado de Santa Catarina, através da instalação de placas de sinalização vertical nas rodovias de acesso aos municípios, dispondo sobre suas potencialidades econômicas e suas respectivas raízes culturais. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 169.3-2019. Autor deputado Ricardo Alba. Disponho sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecido no Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 180.9-2019. Autor deputado Bruno Souza. Define critérios para concessão de honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de conversão em lei de medida provisória PCL 246-2021. Autor comissão de finanças e tributação. Altera os artigos 3º, 4º e 12 da lei 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Eu, presidente. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, quero manifestar aqui a minha opinião, que logicamente não é nenhum ataque ou nada contrário aos profissionais de saúde que tanto fizeram nessa pandemia. Mas me preocupa muito essas medidas que são provisórias, são momentâneas e elas vão se estendendo e estendendo, que pese as suas justificativas, as razões de que elas inicialmente surgiram, vão mudando, apesar de as condições que existiam quando elas surgiram terem mudado, elas vão se mantendo. Me preocupa muito porque eu não canso de falar aqui nesse parlamento, e talvez essa seja a fala que eu mais vá repetir enquanto eu estiver na política, quem paga o custo de tudo no Brasil, a maior parte da nossa carga tributária é quem pode menos. O Brasil tem uma carga tributária regressiva, e isso significa que pobre paga mais que rico. Quem ganha até dois salários mínimos no Brasil é responsável pela maior parte da carga tributária que o Estado arrecada. Isso significa, sendo despesa a carga tributária utilizada, isso significa que quem está pagando as despesas públicas, na maior parte, são os mais pobres. Então nós temos que pensar em toda a despesa pública que nós chancelamos aqui na Assembleia Legislativa, porque cada vez que nós aprovamos, por exemplo, uma medida como essa, nós estamos mandando um boleto para a população mais pobre de Santa Catarina, já que são eles comprovadamente que pagam a maior parte da despesa pública. Isso não é uma questão de gosto ou de opinião, isso é fato. Quem paga a maior parte da despesa pública são os mais pobres. Então, cada vez que nós aprovamos uma medida dessa provisória, que vem se tornando cada vez mais permanente, nós enviamos um boleto para a dona Maria, o seu José, o porteiro, a diarista, a população que paga esse custo através das compras que faz no supermercado, da energia que abastece a sua casa e do combustível que coloca no seu carro. Então eu penso muito bem em cada medida dessa, na minha opinião, as condições que ensejaram o início do pagamento dessa gratificação mudaram bastante. Aliás, o Estado semanalmente faz questão de demonstrar que o Estado está melhorando muito, nós estamos com uma condição no mapa de risco muito, muito melhor do que estávamos anteriormente. Entretanto, as gratificações, as bonificações continuam exatamente as mesmas. Então eu não entendo. Se mudaram as condicionantes, se mudaram as razões, por que nós continuamos pagando exatamente a mesma bonificação? Que, como eu falei, é tirado do mais pobre para pagar para o Estado em alguma ponta. Eu não consigo concordar com isso, eu não acredito que esse seja um uso racional do dinheiro que é tirado dos mais pobres, por isso, meu voto hoje aqui será contrário. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 1.8 2021. O autor, deputada Paulinha, institui a região metropolitana de João e Vila, estabelece outras providências. Presidente. Sim, deputado Zé Milton Schaefer. Eu queria fazer um requerimento aqui para poder retirar esse projeto de votação, tendo em vista que a autora do projeto também não se encontra aqui. E, se fosse possível, de concordância, eu gostaria que fosse retirado de pauta. Ok, deputado. Eu vou atender o requerimento de vossa excelência. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 111.7 2021. O autor, deputado, doutor Vicente Caropreso, dispõe sobre a notificação compulsória do teste de triagem neonatal para todas as crianças do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Saúde, em discussão. Com a palavra, o autor, deputado doutor Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal que nos ouve, nos assiste, esse projeto foi uma solicitação da Sociedade Catarinense de Pediatria em reunião, em algumas reuniões que fizemos, e ele visa tornar o teste do pezinho para os exames que forem alterados de notificação compulsória. O que significa isso? Algumas doenças, elas, você é obrigado a notificar as autoridades de saúde para que elas tomem as devidas providências, por exemplo, o Covid, por exemplo, dengue, por exemplo, meningites. Algumas dessas doenças, é obrigatório que a autoridade sanitária vá até o local onde essa pessoa mora, ou no hospital em que está internado, enfim, para que sejam tomadas as providências e seja, portanto, desencadeado todo o processo que é previsto para cada uma das doenças. Esse projeto, ele prevê que todos os casos de exames alterados, sejam feitos por laboratórios privados ou qualquer outro laboratório, ou principalmente laboratórios públicos, notifiquem os casos alterados. E mais do que isso, esse projeto prevê também a busca ativa das crianças que não fizeram o teste ou que fizeram o teste do pezinho e não compareceram para também serem tomadas as devidas providências. Então, eu acho que é um grande avanço. O Brasil aprovou recentemente um teste de pezinho ampliado. Hoje em dia, por algumas gotinhas tiradas do pé da criança, do segundo ao quinto dia de vida, se pode diagnosticar previamente seis doenças. Esse teste, ele foi aprovado uma lei o ano passado, prevê, então, escalonadamente, vários grupos sendo instalados essa pesquisa através do teste de pezinho, que a gente chama de ampliado para 50 doenças. Hoje, seis, e a lei já prevê 50, e isso será implantado de uma maneira escalonada. Portanto, senhores e senhores deputados, senhor presidente, peço aprovação de um teste que tem uma grande relevância pública. Obrigado. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 246.0 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Caçador, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 295.8 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de São Carlos, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 300.0 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a doação de imóveis no município de São Lourenço do Oeste, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão. Pelo amor, presidente. Pelo amor, deputado João Min. Só para anunciar a presença do prefeito, Frank Salvaro, da cidade de Siderópolis, e a sua secretária de Assistência Social, a Kerek, que se encontram aqui na Assembleia. Sejam bem-vindos. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 331.6 de 2021, autor governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a prestar, contrapartida, a garantia oferecida pela União em operação de crédito externo, a ser celebrada entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Para discutir com a palavra, o deputado José Milton Schaefer. Presidente, de maneira bem breve, mas o que está se pedindo aqui é uma autorização para a criação de um programa nos moldes do que já existe hoje, BRDE, mais municípios, mas com foco em políticas públicas de prevenção, mitigação de desastres, para financiamento de prefeituras, desde obras de infraestrutura, habitacional, até obras de contenção e prevenção de desastres, como inundações, alagamentos, por aí afora. Isso vai envolver vários autores na área da administração pública, autoridades, comunidades, setor privado, visando a prevenção, a mitigação e a preparação das populações e da infraestrutura para o risco de desastres já identificados. Então, é a primeira vez que nós teremos uma linha de crédito, de financiamento para os municípios. O Estado vai dar a garantia em comunhão também com a União. e o que estamos pedindo aqui é a autorização para isso, para que os nossos prefeitos possam ter acesso a esses recursos. E nós sabemos que as características do nosso Estado serão recursos muito bem aplicados. Portanto, quero pedir aqui o apoio de todos os senhores deputados, senhoras deputadas, a este projeto. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados, que aprovam, permaneçam, se encontram, aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 34 minutos, para que possamos votar a redação final dos projetos de lei. Está encerrada a presente sessão. Havendo corrigimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária em votação à redação final da conversão em lei de medida provisória, PCL 246, 2021, autor Comissão de Finanças e Tributação, altera os artigos 3, 4 e 12 da Lei nº 18.007, de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 111.007, 2021, autor, deputado doutor Vicente Caropreso, dispõe sobre a notificação compulsória do teste de triagem neonatal para todas as crianças no Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 246, 246.0, 2021, autor, governo do Estado, autoriza a sessão de uso de imóvel no município de Caçador. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 295.8, 2021, autor, governo do Estado, autoriza a sessão de uso de imóvel no município de São Carlos. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 300.0, 2021, autor, governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de São Lourenço do Oeste. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 331.6 de 2021, autor governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a prestar contrapartida a garantia oferecida pela União em operação de crédito externo. A ser celebrada entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE e o Banco Internacional para a Reconstrução do Desenvolvimento, BIRD, estabelece outras providências em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2007, 2009, 2010 e 2014 a 2017. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 2.289 a 2.300. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Na sessão de hoje não temos nenhum orador inscrito. Portanto, esta presidência antes, pela ordem, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Só peço a Vênia, eu fiz um pedido de uma moção de repúdio a um ato da SIDASC em relação a Bárbara Hartmann, que é uma ativista da Farra do Boi. E no dia 17, na semana passada, na quarta-feira, eu conversei com o presidente Plínio, e nós acordamos que teria uma carta solicitando escusas por parte dela, porque uma vez que a SIDASC acabou assassinando aqueles bois lá de Forquilinhas, e eles peticionaram no mesmo dia, pedindo para não ter a conciliatória, pedindo que julgasse, e, sabe, então a gente não consegue compreender o que aconteceu. Então, eu peço para que a gente veja se a gente consegue dirimir essa questão para que na semana que vem a gente possa deliberar ela, senhora, se a V. Exª pudesse fazer essa gentileza. E se aquele requerimento que V. Exª havia solicitado na semana passada para que fosse arquivado? Isso, verbalmente. Se a presidência arquivou o requerimento da V. Exª, então eu solicito que faça novamente o requerimento. Obrigado, presidente. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.